A ganhadora da Bolsa de Estudos veio do Piauí com a família em busca de uma vida melhor. E os quase 100 cupons que ela preencheu foram para realizar o sonho de formar a filha Thailana em um curso superior. Esse era o prêmio que eu queria, eu nem imaginei os outros prêmios. Aí eu fiquei dormindo com aquilo na cabeça e acordei e fui lá para a coisa. Aí quando cheguei lá, que anunciou o meu nome, a primeira, citou o primeiro nome, aí eu falei assim, é eu. E as minhas disseram assim, é não, é eu. Aí quando terminou de situar o outro, aí disse assim, eu sabia que era eu. Aí era assim, o meu sonho, acho que o sonho dela também. A Thailana tem 13 anos e estuda em uma escola estadual de Hidrolândia. Ela faz o sétimo ano. Para chegar até a faculdade, tem uma estradinha aí para percorrer. Pelo menos quatro anos até poder usufruir desse prêmio que a mãe ganhou. E é isso mesmo. Além de esperar por esse momento, as faculdades fã padrão vão também dar um suporte para ela ter uma boa bagagem de estudo quando chegar nesse grande momento de fazer um curso em uma faculdade. Que suporte que vai ser esse? Conta pra gente. É isso mesmo. Estaremos acompanhando essa vida estudantil dela até chegar ao ensino superior. Então vamos dar suporte em vários cursos rápidos que nós temos, que é para várias idades, faixas etárias de idade. E também os materiais escolares e outros itens que possamos aí contribuir e ajudar para ela chegar ao momento quando vir a entrar no ensino superior com maior bagagem e maior maturidade. E aí, chegamos na casa do Kenes, Garavelo Sul 2, aqui em Hidrolândia. Esse é o ganhador do presentão da construção, foi o segundo a ser sorteado. Vamos aqui chamar ele. O Kenes! Opa! Bom dia! Tudo bom e você? Tudo bom? Você que é o sortudo? Sou eu. Graças a Deus eu ganhei esse prêmio aí. O presentão da Irmão Soares. E aí, você já está maquinando aí o que vai fazer com esse prêmio? Já. Como eu disse lá na entrevista, eu vou fazer o quarto da minha filha agora. Vou fazer o quarto dela. Vamos conhecer a sua família. Pode me convidar para entrar aí? Como é que é? Vamos entrar. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos entrar também, que eu quero que vocês me mostrem quais são os planos aqui para dentro da casa também. Onde que é? É aqui, desse lado, como eu disse, quero fazer o quarto dela, né? Abre uma porta ali. Abre a porta, fazer o quarto dela. Quero dar uma ajeitada no banheiro também. Nosso banheiro aqui está meio ruim. E aqui são três cômodos, né? Que é assim, dois cômodos mais o banheiro. São três cômodos, é dois mais o banheiro. Aí eu quero dar uma ajeitada, com a cerâmica também no banheiro, que também... Mostrar o banheiro dele lá. Vai colocar a cerâmica. Isso, dá uma ajeitada, porque está precisando. E você, o que você achou? Ah, eu achei bom demais. Estava lá na hora? Estava sim. Fiquei muito feliz. Falou o nome do seu marido lá. Falou a rua aqui de casa e falou o nome dele. Fiquei muito emocionada. Fiquei muito feliz. Agora vai dar uma cara nova para casa. Já escolheu a cor da pintura? Ainda não. Mas vai poder escolher. E é hoje que a gente vai agora com eles, lá para o Irmão Soares. Eles já vão poder ter aí uma assessoria, né? Juntamente lá na loja, com profissionais qualificados, que vão falar o que mais eles vão precisar. E lá tem uma cartela imensa de cores, que vocês vão poder dar uma cara nova para essa casa. Sim, vai ficar muito bonito. E o Kenes conheceu a loja que fica na Avenida Pio 12, em Goiânia. Lá, olhou os pisos, cores de tintas e fez o levantamento do que irá precisar. E aí, gostou de alguma cor? Já escolheu? Ah, eu gostei bastante do verde aqui, das cores verdes. Para a área externa? É, para a área externa. E para dentro da casa? Um branquinho, um gelo? Isso, para dentro é uma cor mais clara, né? Um erva doce, um branco. Mais um sonho sendo realizado. É uma coisa muito feliz, né? A gente vê, realizando o sonho em parceria com a Record, nosso ganhador, né? Mais uma vez, estamos aqui para ajudá-lo. E estamos aqui para ele escolher, ter os melhores materiais do mercado no momento. O que precisar, nós estamos aí para ajudá-lo. E ainda tem até, eu fiquei sabendo aí, uma assessoria para o que ele precisar. Sim, nós vamos dar toda a ciência para ele, o que precisar. Nós estamos lá juntos, lá com ele, lá, realizando esse sonho dele. Já fui, já voltei. E estou aqui em Hidrolândia de novo com a terceira ganhadora. Ela ganhou um ano de compras grátis do supermercado Tático. Um ano, folgada da vida, vai comprar o que quiser, quem vai pagar a conta, supermercado Tático. E eu vou te apresentar uma loja, eu vim aqui te buscar, para te levar em uma loja, ó, linda demais. Vamos? Vamos lá. Está feliz? Muito feliz. Como é que foi quando falaram lá, seu nome completo, assim? Ah, eu nem acreditei, né? Foi muito bom, uma emoção muito grande. A loja que ela conheceu é do Papilon Park, em Aparecida de Goiânia. Cheia de opções, com frutas, verduras fresquinhas e preço baixo. O cartão que dá direito ao benefício foi entregue pelo assessor de marketing da empresa. A Rede Tático fica muito feliz de estar entregando mais esse prêmio aqui, né? Mais um ano de supermercado grátis para a dona Rubiana Rosa, né? Então, eu acredito que, para nós, que é uma satisfação entregar, para ela deve ser muito bom receber aí esse prêmio, né? Um ano tranquila. Um ano de compras, assim, vou ficar aliviada, vai me ajudar muito. Eu só tenho a agradecer, eu estou muito contente.